1, 2, 3, let's go! E boas pessoal! Decao e Netman estamos em mais um vídeo para mais um grande mapa de Hide and Seek e hoje arranjei aqui um mapa novo, tenho que agradecer aí a um grande subscritor no qual me esquecem do nome, peço imensa desculpa por este maravilhoso mapa chamado Hide and Seek Seek e não sei o que é, o caralho tem a fazer brilho de fundo mas que se cala, caralho! E sejam bem-vindos, mano, então a mais um mapa maravilhoso não se esqueçam de deixar o vosso Mega Like caso queiram mais mapas de Hide and Seek e se tiverem mapas novos não se esqueçam de mandar uma mensagenzinha para o Facebook para a Steam, whatever, mas os vossos mapas podem ser que apareçam em vídeo e estejamos a maravilhá-los, brilhante sorte, depois de jogarmos com vocês em live Marinhos, hoje temos aqui montes de gente, como podem ver hoje não estamos com subscritores estamos a gravar isto às 3 e tal da manhã e estamos aí com um montão de gente vai começar a apanhar o seu Kiko e o seu André que se podem dizer um boas, se quiserem, né, claro e a fugir, basicamente sou eu, é o seu Rui, é o seu Torres, é o seu Ruben e ali é o seu Diogo que é aí um brado aí do Ruben que vem também para ir gravar connosco também pode dizer um boas, caralho, pronto, aí está por isso, manos, já sabem, pode deixar o vosso Mega Like, vocês já sabem como é que isso funciona e vamos lá jogar às escondidas, meus putos Oh, mano, estou com medo, mano Aí estás, oh, mano, fuga, também eu, oh, mano, vamos esconder, oh, mano, oh, mano Manu, oh, mano Foda-se, puto Esse aqui eu acho só a xeis, para ser xeis Puto, eu não faço ideia quando é que eles xeis, mano, a merda é essa E eu não conheço o mapa também, outra merda Puto, eu não conheço o mapa, mano, isto é um gesso, puto Drop aí, drop aí, drop aí Eles já estão a fazer merda, tenho certeza absoluta, eles vão nos matar, mano Vamos por aqui, mano, vamos por aqui, acho que este é um bom sítio Confirme, este é um bom sítio Olha, o primeiro a morrer, gosto de chorir isso na boca, pode ser Pai, eu estou aqui, eu vou ser caça, mas estou-me a cagar, isto não se tem merda Olha, fazemos assim então, o primeiro a morrer, tem que dizer, adoro Santos, rodada de piso Ok Bora Finalmente um jogo que eu não vou perder Primeiro a morrer, o primeiro a morrer Ai, torres Não percebi torres Não vi torres, não percebi torres Não vi torres, não percebi torres Hã? Bom, agora pessoal, o que é que estavam a dizer? Hã? Que adoro Santos, rodadas de piso Ah, torres, estou à espera, puto O que é, mano? Tens que dizer, adoro Santos, rodadas de piso Adoro Santos, rodadas de piso Adoro Santos, rodadas de piso Olha, olha E direto, está gravado? Está gravado, está gravado Olha, olha, e passem para a certeza agora Vossas eleições perderam já, por isso, talas Como é que vocês amam? Puto, deixe-me apertar um ground Jesus Christ Outro não? Outro não? Eu ainda não Eu não estou aí, não estou Não sou eu, não sou eu Não sou eu, não sou eu Não sou eu, não sou Não sou eu, não sou eu Não sou eu, não sou eu What the fuck? Não espiga nada, não espiga nada Puto, não sou eu, não sou eu, estás enganado Ele está, ele está aqui, André Não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu Oh my god Oh no what the fuck? Mano, o que é que eles andam a fazer lá de fora? Não caes ali André, André Mano, eu não consigo acertar caralho Onde é que estás? Está cá fora, ele estava tipo ali no canto Ele está lá fora, tipo na estrada Ok Agora, acho que entrou para casa, entrou para casa Oi, oi, oi Achou Está para esconder, cuidado Foge, 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 foge Foge, foge Foge Rui Caralho Caralho Ai, caralho Foge Rui, foge, foge Já fugiu, cara Vocês viram a ver como estava ele a batalhar por mim Eu vi, eu sabe, eu não passei, foi só André Passaram os dois, tipo Olha, o barco fica meio mal dentro de água, caralho What the fuck, o que é que é? Como é que tu sabes como? Há para estar um grado, velho Estou dentro de água Isto é impossível Foge, Rui, foge, foge, mano Fez-te alguém, Kiko? Eu Não sou eu Nice Não era eu, mano Porquê que me mataste, mano? Não era eu Ouças são maus, puto Eu não acabei de ver o Rui, Rui, Rui Olha o Rui, eu não li Olha o barco a passar, mano O barco anda, olha aí Anda aqui, anda cá abaixo Como é que se vai para ali? Para ali para onde? Consegues ver a minha cama, mano Onde é que eles estão? Puto, não, só consigo ver os quem está aqui Está aqui para esconder Eu também estou Também estou a ouvir Eu estou nesta casa Eu estou nesta casa, André Da esquerda Oh, Ruben Estavas a responder a quem está-te a apenhar, puto Ele estava atrás de tudo Estou a ouvir também, mano Estou a ouvir também, mano Estou a ouvir também, mano Olha o gajo todo desaninhado, mano Parecem tartarugas, cu Estão aí embaixo, estão aí embaixo Estão aí embaixo Estão na água, estou na água Estão na água Estão na piscina, acho eu? Não, acho eu Não digas nada, caralho Oh, Ruben Isso são lianas, puto Tem calma, mano Eu estou a tentar mesmo, Rui Ai, puto Das palma também é bacana Oi Oi Viste Rip O que aconteceu, caralho? Não Não pode lhe atacar, Ruben Não sei se és estúpido, mano Deixaste o teu sangrado ao ouvido, de certeza? Capa Pride, olha o nome da faca Puto, falta o Rui Onde está o caralho do Rui, agora? Não, puto Quer dizer, ele quer ser o primeiro a ser apanhado O Rui está-vos a dar troll, puto Eu aposto onde é que ele está Quando fica o último último tem de ficar a andar, tipo, senão... Já, já, Rui Não tens de desencunar, puto São uma merda, puto Rui, não tens de desencunar muito, puto Só uns para gravar se achas que é um cancer do caralho Olá Como está indo? Como está indo, pessoal? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Boas, mano O que é que é um saco, caralho, bre? Oh, rip Tiveis quase, tiveis quase Olha, troquinha, André, André aqui André, rapido, André, venha, mano Fica mais tempo a coçar os tomates, venha, mano Desculpa Os primeiros a ser apanhados que vão agora à procura, não é? Ia, os primeiros a ser... Casos, ok Atenção, os primeiros a ser Casos Ia, os primeiros a ser Casos outra vez, por isso Boa sorte outra vez Bora lá Tan 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 Agora não é uma frase, certo? Ah, vai haver uma frase, claro que vai haver uma frase Estou a pensar ainda nela, mano Ok, já descobri a frase A frase vai ser Dá-me com miojo na boca Dá-me com miojo na boca Com quem? Dá-me com miojo na boca O quê? O primeiro a ser Casos tem que dizer Dá-me com miojo na boca Dá-me com miojo na boca? Dá-me com miojo na boca Dá-me com miojo na boca Dá-me com miojo na boca É o que tem que dizer o primeiro a ser Casos Mas se quiserem pode dar-me com a piroca na boca Ok Dá-me com miojo na boca Com miojo É o que tem que dizer a boca É miojo porque Dá-me com miojo na boca Dá-me com miojo na boca WTF Dá-me com miojo Com miojo Com miojo Com miojo Com miojo Não é com miojo É miojo puto É miojo Não é com miojo É diferente, mano Dá-me com miojo na boca Exatamente, exatamente. Onde é que vocês andam mano? Na piscina. É, olha diz onde é que estás mano, que assim ele vai-te lá a buscar mano. Estou acampado. Eu não pôs, já vou eu com o caralho. Está o Ruben, está o Ruben. Como é que é Ruben? Ruben. Ruben, dá-lhe. Dá-me com o miojo na mão. Ao menos já foi o Sanders de rodada de piso. O que é que anda aqui, o que é que anda aqui? É o que acabou de saltar, olha-lhe para cima. Chuuu. 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 Ruben, tá-ticas, é o Knight. É o Knight, é o Knight aí. Estás no sangue? Tipo, passaram aqui, foi. Passaram aqui para aí. É um Kangaroo, é um Kangaroo. É um Kangaroo. E não vem mano. Estou simplesmente aqui assim. É um Kangaroo, é um Kangaroo. Isto tem tanto de sítio, mano. De qualquer forma, Ruben já-lhe vou comer-os na boca. A verdade é essa. O teu está-me com fome. Acho que depois vou fazer noodles e é tipo... Olha, já podes poder trocar, puto. Oh, oh, oh. Boas mano. Tá difícil. Boas mano, boas, boas. Boas mano, então. Boas mano, então. Como é que vai aí Parkour, mano? Foda-se. Essas construções também são boas, mano. Boas, então. Então, mano. Tá mesmo calor aqui, puto. Foda-se. Porra. Este solzinho a bater-me na troma, tá do caralho, mano. Tá mesmo bem aqui. Tá, é do caralho, puto. Do caralho. Então, Torres. Ei, caralho. És grande, mano. Então, mano. Tá fudido de encontrar, hein? Não dá, tá. O mapa tá bugado ou quê, não? Tá complicado. Já saímos do mapa. É, eu tô em cima. Bem, olha. Eu vou buscar um café. Espera aí. Eu vou buscar um café enquanto estiver. Estou cá em cima do mapa. Estou cá em cima do mapa. Eu vou buscar um café enquanto estiver. Estás ali na nuvem. Não estás na nuvem? É, é. É, mano. É o Mario, é o Mario. O André tipo a olhar para o céu. Para ver se há uma nuvem. Não, tipo. É que tá uma pessoa ali fora do mapa. Eu não sei se... Onde é que é? Puto, eles não nos veem, mano. What the fuck, bro. Não sei se consegues ver a mim nem mapa. Vamos lá, Rape. E aí, eu consigo. Aquele ali é Los Santos. É Las Venturas. Las Venturas. Este dever dá para saber, mano. Está difícil. Não é grande, meu. Puto, olha. É assim. Não acho que é melhor começar-los a dar trol. Só estamos fodidos. Três minutos e ainda falta um. Puto, eu não consigo estar acampado. Esquece isso. Tens de sair MLG. Tens de andar por aí a mandar a grande ninja. Olha, olha. Lá vai ele, lá vai ele. Não é o ninja, não é o ninja. Foda-se. Quando o Knight conheces mapas, eu dou um treino do caralho. Eu estou farto de coisas. De eu ouvi-los a passar por mim. Porra, vocês estão muito bem escondidos. Puto, eu então esquece. Principalmente eu. Estas corram mais. Não, mas ele estava escondido escondido ao Knight. Foda-se. O Knight olha para isto. A fazer um b-hop aqui em cima do telhado e o garalho. Ai, foda-se. Viste o timing? A porta fechou-se, caralho. O que é que achas, Rui? Estava a ouvir que o gajo ia vazar. O que é que achas, Rui? A porta fechou-se, mano. O que é que achas, Rui? Ai, eu estou a ouvir. Mano, se a porta não se fechasse, o torre iria ficar agarrado. Fais naquel spawn? Sei, sei. O que é que achas, Rui? Olha para o meu spot, então. Lel. Olha o meu spot. Olha o meu spot, mano. Caga, caga. Ó Rui, olha o meu spot, então. Já vi, já vi. Mas o Kiko está a patrão. O Kiko está a patrão. Foda-se. Onde é que o Kiko está? Ficam aí. Eles não vão sair da neca, hein? Mano, não sei se é desta merda de casa. Foda-se. Adeus, adeus, adeus. E aí, vê lá o Knight está a ver-vos acusado. Foda-se. Eu estou-vos a dar o mesmo gozo. Olha na minha cama. Eu estou-vos a dar o mesmo gozo. Eu estou a correr para o mapa, mano. O Knight olha para cima. Atrás de cima. Eu sei o Knight está o André. Eu sei o Knight está o André. Eu o bocado devia falar de Zambuas. Mas eu... Eles são os a dar o mesmo gozo. Se desse para saber para aqui é que é. Olha lá ali. Knight é o Spider-Man. E o que é? O que é? O que é? Ai, caralho! A bear. Foda-se. Não vou brincar com vocês mano. Como é que me vis-te? Eu não sei. Ei, Iron Eile. What the fuck? O que é essa merda? Toda parte é essa merda? Dá para partir? Ei, que rape que vai ajudar. Oh my god. Olha, vamos só no Spike. What's up, o que é isso? Como? Oh my god. Oh my god. O que? Olha o troll! Jesus Christ! Zero no som! Viu! 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 Fais caralho! Fais caralho! What the fuck? Quem é? Quem é? Quem é? Aí ele vou gangbang, por favor! Oh Kiko, agora deste era lá, puto! Onde é que estava, Kiko? Mostrei! Andou o último todo dentro da casa, puto! Olha, olha, troquem já, troquem já! Quem é que foi? Quem é que quer apanhar? Sou eu e... Sou eu o Ruben, sou eu o Ruben! Não, não! Sim, mas vou seguir, sou eu na última! Quem é que falta comigo? Quem é que não foi? Que já foram todos! O Kiko ainda não foi! Não vou agora! Não, não, mas eu vou na última! É bom na última só para mostrar! Olha, olha lá! Trai lá aí, puto! Aprestia, não! Já ouvi! O que? O que? O que? O que? O que? A porta não abre, velho! Está bom, está bom! Está aqui para dentro! Caralho, atento, atento! Foi lá para fora, não! Oh my God! Ganhou, ganhou! GG, ganhou! 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 O quê? Oh my God! Ganda GG! Antes de fazer um bué aí, isso, f***! Troquem, troquem os dois! Yeah, troquem! Eu ia vi-lo agora! Eu disse para 20 mils para vocês trocarem, mas que querem com a mão nos tomates! Andam lá! Vou dar restart, bora! Esse aqui sou eu que faço a lua, mas com alguém! Eu sou o rei mesmo! Estou para todos! Bora! É preciso acertar depois as balas! Boas! Boas-me! Falhou em baixo, sempre no timing certo! O gajo disparou em baixo, sempre no timing certo! Puta, eu não sei para onde é que há de ir, mano! E o caralho! Quem anda aqui fora? Vamos aqui no ringue! Quem é que há aqui? Quem é que há aqui? Ok! Oh my God! Qual é a porta? Qual é a porta que há, mano? Muito bom! Muito bom! A Celia está aqui, está aqui com as chantas! Oh my God! Escreve-me na spot! Oh Jesus Christ! Oh Jesus! Oh my God! Oh my God! Grande spot, oh velho! Juro, juro! Melhor spot de cima até agora! Oh velho! É um cavalo! Oh velho! Oh velho! Pronto! A seguir sou eu com outro! Boa sorte aí aos caçadores! Aos caçadores! O que é a frase? A frase agora vai ser o primeiro a ser caço, vai dizer Só gostava da dura no meu cu! Gostava do quê? Só gostava da dura no meu cu! Boa sorte a todos! Que a frase vos acompanhe! Deve estar vir hoje! É o caralho! Só gostava da dura no meu cu! Não, não! Mas tem que dizer! Estava vermelho no mapa! Portanto passaste por alguém! Eu sei! Eu ouvi passos! Eu ouvi passos por acaso! Puto! As vezes tem que ver o meu spot! É tão bom! Oh my God! Alguém quer a... Ah está vermelho! Está vermelho! Cheira-me a dura no meu cu! Não, não, não! Só quero a dura no meu cu! É o que tenho que te dizer! Só quero a dura no meu cu! Oh Torres! Para lá Torres! Só quero a dura no meu cu! Mais alto! Mais alto! Oh Torres! Mais uma vez que não soubeu bem! Oh Torres! Vem o meu spot! Torres! Vem o meu spot! Eu nem falo! Torres! Olha o meu spot! Puto! Já vi! O que é que tem que dizer sobre isto mano? Subi por ali puto! Está para dar-vos ali um boostzinho! Estás a ver? Estás a ver! Estás a ver! Estás a ver! Estás a ver! Não esquece! Está mesmo easy win! Eu nem saio daqui mesmo! Só para a vitória! Passaram aqui e nem viram! Ya! Fuck! Oh my god! Este spot é tão bom puto! Juro-vos mesmo! Quero mesmo que o resto do Solvisse mano! É mesmo bom este spot! A próxima temos roupa da cor deste eu acho! Eu acho que sim! Eu acho que sim! Puto! Eu vejo eles ali mesmo! Caralho! Olha o Ruben! Curte! Oh Ruben! Está a bicha estar boa daí mano! A piscina! Boas Ruben! Então mano! Está um sol do caralho cá em cima mano! Foda! Já estou a ficar preto mano! Estás a uma coisa Torres? O que mano? Estás a ver! Estás a ver! Estás a ver! Está um sol daqui oh Ruben! Foda-se! Caralho! Olha uma árvinha ali! Olha a árvore ali! Puta! Boas! Então mano! Passaste por mim agora mano! Como é que vai o dia? Estás corram mais! Foda-se mesmo mano! Parece que há a reformula 1! Sei que hoje elas formam! Estão em cima da madeira! É mano! Parecem tipo as térmitas! Antes nunca falhei agora estou só a falhar! Mas já viste alguém? Não, não! Já passou a dar uns dois por mim! Puta! Por mim já passou também 1 ou 2 mano! Parecem as térmitas mano! Caralho! Vou-te apanhar! Boa sorte mano! Vou-te apanhar para os outros que vou-te apanhar a ti! Ai! Anda logo! Anda logo! Puta! Já sou eu apanhar no próximo mano! Por isso é-me igual mano! Puta! Estou a gostar imenso de estar aqui mano! Juro-te mesmo! Eu sei que estás! What the fuck! Puta! Olha! Digo-te mesmo! O Moku nunca teve tão bom mano! Agora! Só gostava é que mais alguém visse este spot! Olharam para mim! E não me mataram! Ouvi alguém a dar uma facada! É que olharam para mim! What the fuck! Olha o Ruben ali outra vez! Oh my god! Ainda dizes que eu vou alguém a dar uma facada mano! Deve estar eu ninja de katana! Tu conseguiste ver? Andai o Genji! Puta! Eu estou-te na verdade aqui de cima mano! Olha o Ruben ali em baixo! Olha ali! Olha! Curte! Aqui de cima! Não pode ser! Torres! Esse é o troll do gajo! Torres! Deixa na minha cama! Não pode ser o troll do gajo! Chega-te lá para a esquerda! És bem easy ó Ruben! Tu tipo 0 a 10! Estou tão easy! Fala-me bem! Desculpa! Desculpa mano! Mas estás a ser bem easy puto! Eu acho! O que é? Onde é que andas mano? Olá Ruben! What? Ai o caralho! Opa! Muito boa! O que é? O que é? Vocês estão a levar o meu rap de sempre puto! O que é que é possível? Jesus! Tu está aqui na má vista! Eu não podia ver! Estou na má vista! Estás a brincar! Estão a ser péssimos mano! Estão tipo a quezar! Quando eles aparecem aqui eu vou tirar a frente mano! Não puto! Juro tio! Eles olharem para mim é não! Oh Ruben! Tu vais ver no vídeo e vais ficar tipo parvo com este spot! É! Parvo mesmo! What the fuck! Estas são patos mano! Estás a sentir os barulhos Torre! Aqui! Estás a sentir os barulhos Torre! Não vês ninguém mano! Estou desde pequeno que só sonho com a vitória! Vou ganhar esta merda tipo agora! Eu nunca fui! Nem serei um derrotado! Mas com o Ruben e o Rui a caçar é sempre a ganhar! Foda-se! Eu estou triste! Vou levar 4 secos ao velhinho! Eu já estou olhando! É que eles já olharam para ir 3 vezes! Não encontro? Não os vejo? Não! Sempre diz! Puto! Só desiste os fracos mano! Não mano! O que me dá a graça é que eu já mudei de sítio para ir 7 vezes mano! Sem exagero! Já passei para ir para ir 1 ou 2, para ir 3 ou 4 vezes! Como é que é possível mano?! Foda-se! Vocês precisam de óculos mano Vocês precisam de binóculos Estou, estou, estou O moço é do caralho mesmo, juro Nunca na vida Estamos aqui dois A piada Já olharam para nós Não, não, não O melhor é que a piada que já me tinha neste telhado Agora digo mesmo neste telhado Para ir a mais 10 minutos Já olhaste para cima Como é que não me viste Mas antes no telhado Não estava ninguém no telhado O telhado de que lado Eu ao bocado estava a tentar dar ali um buçozinho Mas eu estava num telhado e o coiso estava no outro Pois, esquece, mas falta um telhado Então só o das obras Pronto, eu não digo mais nada Mas eu socorro, dá do caralho Já passou um minuto vocês deviam estar todos a andar Acho que vou me chibar do meu sítio Foda-se Ah, pois, com todos os dois tenho que chibar Senta Senta Sendo é que este é o melhor sítio É o melhor sítio do mundo, mano Ó Kiko, ó Kiko, olha o meu sítio Veio o meu sítio rápido Kiko, vê o meu também Vê o meu Kiko Rápido, rápido Rápido, rápido Olha, Kiko, eles já estiveram aqui assim Olha o meu, olha o meu Olhar para mim Yeah Mas olha o meu, olha o meu, puto Olhar para mim É esse daí, já vi os dois É quem se pôr os dois? Foda-se Eles estão aqui a olhar para mim Mano, boas então Mano, olha na piscina a tomar um banhinho curto Aí está Olha, vamos trocar e vou apanhar Kiko segue-me, confia Quem é que vem apanhar comigo, quem é que vem apanhar comigo? É que não, vai que ele se pode Fica-se a sozinha Eu sozinho não, isso não pode ser É, 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 tá bom Ataca o Rápido, se ele quiser Não, tem que ser um Não vou nada porque eu fico triste Eu vou, eu vou Anda, anda o Kiko Não, eu e o Kiko vamos acabar vocês, meus putos Ah ok, come on Eu sei o spot do André, sei o spot do Knight Mas o Knight está a caçar contigo, oh estúpido Eu não é Só tu e o Torres é que viram Eu sei o spot do André, eu sei o spot do André E só tu e o Torres é que viram Só tu e o Torres é que viram Ruben, anda, anda aí Anda aí, anda aí Anda aqui, anda aqui Olha o Kiko, só tu e o Torres é que viram E lá é o Torres Eu não estava Então mas agora os outros já vêm saber Ah vamos aí os dois Ah pois é que Olha eles fizeram um podeto Quem é que está ali? Quem é que está ali? Ruben, Ruben, olha aqui Olha aqui Ruben Em cima Em cima do Kiko Em cima do Kiko? Olha para baixo, olha para baixo Ao menos aqui uma seta A dizer para o next size e tudo Estás a ver? Sim Queres vir para aqui? Eu já estive aí, eu estive aí na primeira ronda Ok Kiko, abre bem esse olho Esse olho bem fete Bora lá Vamos dar cabo desse já bom moço como deve ser mano Não deixa aqueles golzinhos com o teu bolso Olha vai dois, o primeiro sacasso tem que dizer Adorava dar o cu Ei puta, tu não pode Espera aí, espera aí Adorava dar o cu Para ganhar 10 últimos Repeti Adorava ganhar o cu Para ganhar 10 cêntimos Ganhar o cu, ok Isso eu quero Adorava dar o cu Para ganhar 10 cêntimos É esse o texto que tenho que dizer Boa sorte amigos Ganhar 10 cêntimos É como É como Fecha a porta Foda-se É como quem diz na minha terra Fecha a porta Está um pisco ali em cima Alguém já vai levar no cu por 10 cêntimos Quem será? Quem será? O pai da criança Poxa Poxa Ah Foda a pegar a cu Ah Ó o seu Ruben Olha o Rui também morreu Tu tava nas ventas Ó o seu Ruben Ó o seu Ruben Ó o seu Ruben Ruben e Rui Primeiro Ruben diz o que tens a dizer E vejam os dois Quem tem a dizer? Adoro Adorável Dar o cu Por 10 cêntimos Tu tavas aí Adorava dar o cu Por 10 cêntimos Olha e Ruben Ruben e Rui Vejam o meu spot Estão a ver? Espere Ele tá no mesmo sítio Dava na anterior Quem eu? Não Ok Poxa Vamo lá aqui Vamo lá aqui Vamo mostrar quem manda Não não eu já te mostro Tá um bocado em pressão Ô tio tu tavas aí há bocado? Não não tava no tecido Eu não posso ir lá Eu não posso ir lá Eu não? Depois lá levas no cu Não não o cu já levou o Ruben Por 10 cêntimos Por 10 cêntimos Exatamente Bem bom Há quem leve por 20 cêntimos Por isso Nem levas muito caro Ruben Digo que já Não sei Mas tens-o com o rampadinho Ou bem com o pelo? Com o pelo senão Era 20 cêntimos Ok Fica para a próxima E tens de trazer a cera de casa Ai Tirar a cera que maluco Foda-se É mesmo para doer mano É como eu costumo dizer mano É para ver o cagalhão atrás Que cagalhão atrás Ai o caralhão Por que você diz isso mano? Foda-se um bocado aqui na porta E o caralho Mas não é que vocês estão? Cabeça as pisces Eu abri portas Eu quero abrir a longe É bom áudio Olha esse áudio Vocês estão-me a dar rap Vocês estão-me a dar rap Não se está a curtir muito deste mic da situação Vamos lá para quando não se conhece É mais f*** Temos que admitir Já vai dizer que eu tenho muito record Estou aí com um 20 e tal minuto 23 Estes vídeos o pessoal gosta das vezes Por isso é tranquilo Ai Ruben Nesse barulho está um sexy mano Gostaste? Ai adorei mano Já não sabes Foda-se 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 Este se pode Foda-se Não O do Diogo é que é É que é baddie mesmo É né? Foda-se 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 Te fofo Oque Oque Tengo certeza de dali um Abomo Um Abomo Que triste Tengo certeza de dali um Abomo Juro-te por tudo Tengo certeza de dali um Abomo Eu não consegui lá buscá-lo, mano Aonde? Hã? O que é que eu gosto de tá? Tá no mapa, mano Mas não consegui buscá-lo Olha o André ali dentro da água, foi-se André Ei, WTF, bro Está calado, caralho Você dá água, André? Olha que fizesse constipado Puta, onde é que eu te dou, mano? Espera aí, vais começar a espirrar, pô Como é que a espirra foi eu, foda-se? Ok, que estávamos a levar rápido Pá, já reparei Ai, olha Ai, 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 ai Espera, espera, está a acontecer qualquer coisa Duvido, duvido, duvido Cheguei-te mais para trás Ai, ai, ai Mais para trás, mais para trás Mais para trás Calado, caralho Está calado Está atrás, tio Estás a fazer alguma coisa estranha Ah, tá bom Putão de susto O Torres Já só falta um daí O Torres é o ligando da RIP, mano Mas estávamos no bom sítio, pô, vamos ser sinceros Mentira, é que não conhecia aquele spot Mano, como é que Como é que, como assim O teu que está ali Não me deu a ver What the fuck Foi puto Estão ali naquele sítio do mapa Vai te foder, vocês todos Qual é que foi a ronda que ninguém ganhou? Não curtes, nem? Não curtes, nem? É tranquilo, Brad É tranquilo Ah, eu também estava a apanhar É tranquilo, Brad É como eu costumo estar na minha terra Se não tentares, nunca consegues, mano Pois é que eu estou a tentar, mano, entende? Somos os Brad Team Dito Bradas Fica a suar Um minuto Estão a perder Está para ser muito bom Estão fracos Estão fracos What the fuck Estão melhor Se perderem são vocês que dizem, tipo Ya, ya, ya Não, 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 não Já, oh, oh Inventem uma frase, inventem Oh, não vou inventar nada Oh, não vou inventar nada Vocês não disseram nada, pá Não, não, não Estão a perder Lo, lo, lo Não, não, não Mas aí, vocês quando perderam Quando está-me a apanhar Ah, pois, oh velhinho Ah, eu ganhei um jogo Pronto Epá É para ser diferente, não foi? Não, para ser diferente do fim digo Que gostas de samos rodelas de pizza Estufadas com puré O que é que há isto, André? Mano, caralho, onde é que está o gajo? Pois, a culpa é tua ou Kiko? Foda-se, estás... É tua Tens que emagrecer mais, mano Tens que emagrecer mais uns 30 segundos Esqueço Está mesmo, quase Foda-se, esquece isso Mas não se vão chitar, aposto É, eu preciso de jogar falta de respeito É falta de respeito? É falta de respeito? Já passaram aqui boas vezes, pá Iam ouvir, é Iam ouvir, é Ah, ganhou o Diogo Oh my god, oh my god Peguei um André Estão deitar o Diogo Estão ao lado do carro Do áudio, oh caralho Estão ver Olha lá o Diogo Está na cardágio, Diogo Last second Não Yeah, yeah, yeah Last second, puto Last second Ele não veio Last second Oh my god Pessoal, espero que vocês tenham gostado de qualquer forma Até ao próximo vídeo Não se esqueça de deixar o boss mega like Se gostaram ou se não gostaram deixem ainda mesmo Fiquem bem E fui Querem ter um até logo? Querem ter um até logo?